Olha esse caso, minha gente. Aconteceu na última sexta-feira. Um pai foi morto pelo próprio filho durante uma discussão no interior do Piauí. Não é repetição, tá? É um caso novo. Nós tivemos um pai que esfaqueou uma filha na semana passada e a semana foi encerrada com um pai idoso, já nas vésperas do aniversário, inclusive, morto pelo próprio filho com uma facada no peito. O repórter Tony Silva tem os detalhes, apurou toda essa história pra gente e traz agora aqui no ADN. Eu tenho um Tony. Tony já tá comigo aqui no telão. Ô, Tony, boa tarde. Qual foi a motivação desse crime, hein, Tony? Bem-vindo ao programa. Olá, Otávio Neto. Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Pois é, Otávio. Este caso chamou bastante a atenção da população como um todo, porque é uma repercussão enorme. A quem fale até em casa o apocalíptico, porque, veja só, os dois irmãos estavam em uma briga. São as informações repassadas pela polícia e o pai teria tentado apaziguar e foi o momento pelo qual um dos filhos não teria gostado e teria assassinado o próprio pai. Nós temos mais detalhes em uma reportagem. Vamos acompanhar. Uma guarnição do 14º Batalhão da Polícia Militar do Piauí recebeu informações de que havia uma ocorrência de homicídio no povoado Chapada dos Otávios, no município de Uauferrais, no sul do estado do Piauí. Os policiais encontraram um homem de 78 anos, identificado como Hermoges, e já estava sem vida. Os policiais apuraram no local que seu José teria tentado separar uma briga entre dois dos seus filhos. Foi o momento pelo qual foi apunhalado por um deles, identificado como Luiz Assis Barros. Uma guarnição do GPM da cidade de Colônia do Piauí foi acionada e os policiais receberam informações do Serviço de Inteligência da PM que o criminoso estaria omiseado na casa de uma tia no povoado Marreca, também zona rural de Colônia. O mesmo se encontrava na localidade Paraguai, já do município de Colônia do Piauí. E, de pronto e mão, a guarnição se deslocou até este povoado e na casa da tia do acusado. Chegando lá, fechou-se a casa, fez um cerco, constatando-se a presença do acusado dentro da residência, foi dado voz de prisão e conduzido à Delegacia Regional de Oeiras para as providências cabíveis. Otávio, como a gente acompanhou aí na reportagem o caso, o senhor José, até quando recebemos essas primeiras informações, estavam contas de que eu mesmo teria 78 anos, mas depois a polícia confirmou que, na verdade, são 79 anos e prestes a completar os 80 anos. Ou seja, um idoso, ele tentava, no popular, apartar uma briga entre os seus filhos, os dois irmãos, e um dos quais teria se revoltado contra o próprio pai e desferido uma profunda facada no peito. e o ferimento que foi mortal. O senhor ainda teria tentado buscar ajuda dirigindo o seu próprio veículo, mas não conseguiu e tombou sem vida ainda no local. Os policiais do 14º Batalhão foram acionados, chegaram imediatamente, mas o senhor José já estava sem vida e o acusado do crime teria evadido-se do local. Foi então, Otávio, que os policiais de Colônia, também do GPM, em apoio, receberam esta informação de que provavelmente ele estaria lá na casa de uma tia e deu certo, os policiais chegaram lá, ele estava na casa da tia Omiziado, escondido, e os policiais deram voz de prisão ao mesmo, foi preso ainda em flagrante e levado para a Polícia Civil. Certamente está à disposição da Justiça, deve ser encaminhado a um presídio. Agora surgiu uma história recente, Otávio, já nas investigações da Polícia Civil, de que há um histórico da família em casos de distúrbios mentais. Há um histórico na família, a polícia está averiguando esta situação. Não se sabe, não se pode precisar que o filho que teria praticado isso contra o pai tenha algum tipo de distúrbio, mas certamente os levantamentos, os primeiros levantamentos dão conta de que há este histórico na família, ele agora certamente deve passar por exames para saber se tem ou não algum distúrbio e aí sim a Justiça é quem vai determinar os próximos passos, Otávio. O trabalho da polícia é praticamente concluído, não é, Tony? Porque já se tem a prisão do principal acusado, é só esperar agora o prazo legal para oferecer essa denúncia. Isso mesmo, Otávio. Agora é só aguardar o desenrolar das investigações porque praticamente está elucidado o caso. E agora é só saber, o caso que está mais chamando a atenção é para saber se este filho tem algum distúrbio mental por ter assassinado o próprio pai, Otávio. A apuração do Tony Silva é de que a família tem um histórico de deficiência mental. Não é possível apurar, porque não é natural, minha gente. Nós estarmos, se bem que nos últimos dias está natural, se bem que está. Nós tivemos um pai esfaqueando uma própria filha numa situação bem parecida como essa. Durante uma discussão boba em família, o pai acabou utilizando uma faca para tentar neutralizar a própria filha. E agora um filho que desfere uma facada fatal no peito do próprio pai que vai a óbito no local. É preciso a investigação se aprofundar nesse ponto. O Tony Silva traz a sua apuração de que é possível que esse filho tenha uma perturbação mental. E a gente quer acreditar que sim, porque a gente não pode naturalizar casos de violência familiar. Observe o tanto de notícias, tragédias familiares que nós já noticiamos hoje. Abrimos o jornal com o caso de um homem e uma mulher. Foram as vias de esfato, os dois esfaqueados. Já tivemos casos da Vila da Paz. Esse, ou seja, a violência, está tomando de conta de tudo, infelizmente, até mesmo dos nossos noticiários.